E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, então eu só entro assim pra ver as atualizações, e vai continuar sempre a mesma coisa, eu vou juntando assim a grana aqui pra upar os robôs, e vai permanecer esses robôs até cair algum novo aqui nos baús. Ou nesses, desses aqui, né? Faltava pouquinho, um tiquinho pra upar o workshop e abrir três frentes, mas já era. Mas eu preciso juntar prata pra pegar mais desses negócios aqui e desbloquear o Fenrir. Então, hoje eu vou só, vou jogar só uns, um pouquinho, umas, uns 30, 40 minutos, pois dia de semana eu não jogo muito, já que eu trabalho, né? Então, eu tenho que dormir cedo. E aí, eu tenho que dormir, né? Ah, caracos! E aí, eu tenho que dormir, né? Ah, caracos! Ah, caracos! Ah, caracos! Ah, caracos! Deixa eu ajudar meu amiguinho! Yeah! Ah, caracos! Ah, caracos! E aí? Vamos lá. Ah, sério, cara? Olha quanto de inimigo que tá vindo aqui. Yeah! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, recarrega, recarrega! Ah, não! Oh, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Ah, bosta! Não acredito que a gente tá perdendo, cara! Ah, bosta! 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 Tchau, tchau. Ah, fodeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer, seu bosta. Vai morrer. Oh, cita na área. Vai morrer, seu bosta. 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 Ah, tô cansado hoje. Deixa eu ver. Vai morrer. Eu vou jogar mais... Mais uns 10 minutinhos. Eu já fiz muita coisa. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Veja. Eu preciso de um robô novo, cara. Vou jogar mais uns 10 minutos. Eu preciso de um robô novo, cara. Sai daí, cara! Sai daí! Sai daí, cara! Não acredito, cara! Não acredito! Não acredito! Lá do outro lado já perdemos. Cara, só estou dando azar. Não acredito, cara! Nossa, tem vários caras com escudo. A gente perdeu. Eu sei que eu vou morrer também. Batei esse filhado AP. Cara, não morre esse filhado AP, cara! Eu vou morrer com isso! Não, eu vou morrer para lá. E aí? Vamos lá. Perdemos, cara. Perdemos. Isso, mata ele, peraí. Ah, mano, tá de brinques. Perdemos. Nossa, eu sou até perdendo, cara. Hoje, realmente, o jogo decidiu me fuder. Nossa, tô perdendo direto. Tá de brinques. Literalmente, o jogo tá me ferrando. Ô, gente. Pickpatch, hein. Só tô jogando pra, pelo menos, pagar os meus upgrades. Isso aqui é a última partida. Eu só tenho domination, cara. Ah, meu. Que merda. Vai tomar no cu. Cara, não vai sozinho, porra. Não vai sozinho, porra. Caraca, mano. Não é pra ir sozinho, meu. Vai tomar no cu. Aí. Aê! Finalmente uma partida que tá valendo a pena, hein? Aê! Finalmente uma partida que tá valendo a pena, hein? Sai daí, cara! Sai daí! Eu tiro cobertura! Aê! 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 Que maravilha, que maravilha! Aê! Pelo menos essa partida tá valendo a pena, hein? Aê! Ah, mano! Aê! Valeu! Valeu, gente! Tava quase morrendo aqui, né? Vai ter que ajudar lá, meu amigo! Recua, cara! Recua! Deixa eu fugir daqui! Hum! ... Sim... Aê! É! Aê! Como é que é esse ladrão vir? E aí E aí E aí E aí Ai que bosta E aí 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 E aí